A informação mentirosa de que o Bolsa Família iria acabar assustou muita gente neste fim de semana. É indignada, a presidente Dilma Rousseff classificou o boato de criminoso. 152 bilhões de reais foram sacados em caixas eletrônicos. O movimento ainda era grande hoje de manhã em João Pessoa. Em Salvador, uma multidão se aglomerou na frente da Caixa Econômica Federal. Caixas eletrônicos foram danificados no Recife. Em Belém, falou-se até num crédito especial de Dia das Mães. Eu ouvi falar que foi um abono que o governo deu, que era justamente do Dia das Mães. O boato atingiu 12 estados. No sábado e domingo foram sacados 152 milhões de reais. Mesmo quem não estava no dia de receber, correu para as agências. Por precaução, a Caixa decidiu liberar todos os pagamentos durante o fim de semana. A ideia foi evitar mais confusão, caso a pessoa não conseguisse sacar o dinheiro. Às 5 da manhã desta segunda-feira, os saques não programados foram bloqueados. E o calendário do Bolsa Família voltou ao normal. Quem já recebeu, receberá novamente só em junho, na data do calendário normal que ele tem na mão, inclusive, para se orientar. A Polícia Federal vai investigar a origem da boataria. No Twitter, a ministra Maria do Rosário dos Direitos Humanos acusou a oposição. Depois voltou atrás e não quis mais comentar o assunto. Em nota, o PSDB cobrou explicações e anunciou que vai pedir a convocação dela na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A presidente Dilma bateu forte em quem espalhou a notícia falsa. Além de ser desumano, ele é criminoso. Este dinheiro do governo é sagrado. Ou seja, nós iremos garantir sempre esse recurso. É que o embrólio sirva ao menos de alerta. E se a Bolsa realmente acabasse? E se o poço secasse? O que seria desses milhões sem educação, sem emprego, totalmente dependentes do poder público? O governo diz que milhões saíram da pobreza extrema, mas que paradoxo, esses mesmos milhões ainda dependem de ajudas sociais para sobreviver. Não há fórmula mágica para vencer a miséria, não. Não se sai da pobreza sem trabalho, sem salário, sem ganhar com o suor do rosto o pão de cada dia. Assistência tem que ser provisória, senão vira dependência, senão gera parasitismo. Quem vive do Bolsa Família precisa subir a outro patamar, ganhar profissionalização, conquistar o emprego, cuidar da própria vida. Um dia o poço pode secar, é preciso agora aprender a pescar.